Olha só, na semana que marca os 81 anos da morte de Padre Eustáquio, imagens inéditas gravadas em vídeo do Beato em seu trabalho de evangelização, tem emocionado fiéis aqui em Belo Horizonte. São 100 anos da chegada do Padre Missionário ao Brasil. Humberto Zvonlis Hout recebeu o nome Padre Eustáquio ao se juntar à Congregação dos Sagrados Corações. Foram 18 anos em terras brasileiras, apenas 16 meses em Belo Horizonte, o suficiente para não deixar um legado de fé dando nome a um bairro inteiro da capital, tamanha devolução conquistada. O Beato Eustáquio é candidato a santo da Igreja Católica e, enquanto os fiéis aguardam o reconhecimento, a Igreja dá de presente imagens inéditas, até então os únicos momentos gravados em vídeo de Padre Eustáquio em seu trabalho de evangelização, sempre ao lado de crianças, em celebrações cotidianas, como um funeral, ou mesmo em apertos, como o dia em que o carro atolou numa estrada no interior de Minas. Ver o Padre Eustáquio pela primeira vez em movimento trouxe surpresa e emoção. O que a gente ouve dos padres e das pessoas que conheceram é que na sua simplicidade ele era um homem próximo e a gente vê o Padre Eustáquio ali brincando, conversando com seus colegas padres no pátio da casa que ele mesmo construiu. É um reencontro maravilhoso com esse homem que enche os nossos corações e nos anima no seguimento de Jesus Cristo. As imagens foram recuperadas na Holanda, trabalho minucioso dos sobrinhos, filhos da irmã mais nova de Padre Eustáquio. Na voz do tradutor, um deles conta o orgulho de ter resgatado parte da história. Todo mundo que vê essas imagens fica realmente emocionado. Uma figura que sempre vivia, vamos dizer, só no papel, nos livros, né? No dia 6 de setembro, a partir do dia 6 de setembro, vai ser mostrado na Holanda com o comentário dele. Amém.